Se poupar, é se beber. Ter que ser perfeito o tempo todo. O que isso traz para uma pessoa? Imagina você acordar e você ir para o seu dia, ir para o seu trabalho, ir para a sua escola, ir para a sua faculdade, ir para qualquer lugar que seja que você tenha que frequentar. E aí você já vai com aquela pressão assim, não, eu tenho que ser perfeita o tempo todo. De onde veio isso? De onde veio esta ideia? Eu tenho que ser perfeita o tempo todo. O que isso vai causar em você? Vai causar um peso gigantesco. E esse peso, ele vem de onde? Esse peso vem do fato de você achar que todo mundo é o seu juiz. Imagina se você achar que todo mundo é o seu juiz. O que isso traria de consequência para você? Você ia ficar o tempo inteiro no estado de alerta. Você ia ficar o tempo inteiro no que a gente fala em psiquiatria, em relação à sua atenção, você ficaria com a atenção hipervigil. Então, o que é ficar com a atenção hipervigil? É achar que tudo é importante. E por que você acharia que tudo é importante? Porque você já está partindo do pressuposto que você tem que ser perfeita o tempo inteiro. E se você tem que ser perfeito o tempo inteiro é que os olhos de todo mundo que você passa ao longo do seu dia, todos esses olhos são importantes. Então, isso vai trazer para você um peso muito grande. E esse peso, ele é insuportável. Esse peso é humanamente insuportável. E você vai entrar naquilo que em psiquiatria, aquilo que em psicologia a gente chama de neurose. Certo? Existem várias definições de neurose. Também aqui não é uma aula só para profissionais. Então, não convém a gente entrar exatamente nisso. Mas uma das características do neurótico é que ele faz uma coisinha para ele mesmo. Não são outras pessoas. Ele mesmo faz uma coisinha com ele. Que é a seguinte, ele elege metas impossíveis. Ele elege metas impossíveis para ele. E agradar a todo mundo é uma meta impossível. Por mais que você queira, por mais que você tente, por mais que você faça tudo, entre aspas, certo, sempre vai ter alguém que vai te criticar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é óbvio.